O programa Novos Senadores recebe o senador Sérgio Petecão, do Partido da Mobilização Nacional do Acre. Senador, partir de uma política feita no Acre, que o trouxe até aqui agora, mas qual era o Brasil e a política do Brasil que o senhor refletia, enxergava, olhando de lá e que será a sua marca também de atuação aqui pelo Senado Federal? Olha, Beto, como eu te falei, eu fui deputado estadual por três mandatos, fui presidente da Assembleia e eu sempre pautei o meu mandato, porque eu não conseguia admitir, e hoje, graças a Deus, nós tivemos grandes avanços nesse sentido, de ver ali o Brasil, o Peru, a Bolívia, país vizinho, um de costa para o outro. Eu entendo que essa integração desses países que estão ali, que precisam um do outro, por exemplo, a Bolívia é um país muito pobre, mas, em contrapartida, um tráfico de droga que descarrega todo o nosso país. Eu penso que, e eu tenho dito isso e vou dizer por várias vezes aqui no Senado, que é muito mais fácil você combater a entrada de droga lá na nossa fronteira do que combater nos morros do Rio de Janeiro, nas favelas de São Paulo. Então, é isso. Você pode ter certeza que eu vou usar esse espaço aqui, esse espaço maravilhoso que o Senado me proporciona, para tentar sensibilizar as autoridades brasileiras do meio, para que a gente possa estar junto aí para resolver esse problema que hoje atinge toda a população brasileira. Outra coisa, o comércio ali da região, nós temos como usar essa BR-317 que acabou de ser construída, que é uma continuidade, sai de Porto Velho, passa em Rio Branco, vai até Assis Brasil, na fronteira com o Peru. Agora, o Peru está fazendo a parte dele, que a estrada já está praticamente pronta, que sai ali de Assis Brasil, Porto Malonado, chega até Cusco. Você tem uma ideia, Cusco é uma das cidades mais visitadas no mundo. Por que que essas pessoas que vêm até Cusco não podem entrar ali pelo Acre e visitar a nossa Amazônia? Agora, isso precisa ser dito, isso precisa de infraestrutura, é nesse sentido que eu vou trabalhar. E o foco maior naquele povo que mora na Amazônia. E você vê que aqui, e eu tenho visto aqui no Senado, todo mundo preocupado com a Amazônia. Mas será que as pessoas estão preocupadas com as pessoas que moram na Amazônia, aquele mais de 20 milhões de habitantes que estão ali, que cuidam desse patrimônio mundial que é a região amazônica? Será que eles estão tendo os frutos, eles estão recebendo os benefícios para cuidar desse patrimônio? Quer dizer, o povo de São Paulo, o povo do Paraná, o povo do Rio de Janeiro, os gringos devastaram a sua selva, devastaram as suas matas, a sua riqueza, não tem mais nada. Agora, o povo da Amazônia tem que preservar a Amazônia. Sim. E quanto é que isso custa para o povo que mora na Amazônia? Então, eu acho que esse vai ser um dos focos. Eu quero a Amazônia. Eu não conheço ninguém, em sua consciência, que seja a favor da devastação da Amazônia. Eu não conheço. Todo mundo quer preservar a Amazônia. Agora, qual é a contrapartida que nós vamos dar para os amazônidas que estão ali? Hoje, lá no Acre, e não é diferente em todos os estados da Amazônia, você não pode derrubar uma árvore, você não pode matar uma caça para comer, não pode nada disso. E essas pessoas que estão lá, como é que vão viver? Essas pessoas estão ali há centenas de anos ali, morando naquela região. Eles foram criados numa cultura de sobreviver. Como é que tu vai explicar para um colono, para um pequeno produtor que está ali às margens dos rios, que ele não pode derrubar uma árvore para melhorar a sua casa, para melhorar a casa de um filho, construir uma casa para um filho, para uma filha morar? Então, essas coisas que nós temos que dialogar com a sociedade brasileira, com a sociedade internacional e mostrar que nós temos ali os nossos irmãos acrianos e amazonenses e paraenses que precisam muito do apoio, desse braço, dessa mão amiga, para que eles possam ter uma vida digna também. Senador, qualquer político que vem de um Estado mais pobre, como é o caso da região amazônica, o caso do Acre, que o senhor representa, ele tem que observar exatamente e buscar soluções para o problema da desigualdade regional no Brasil. As disparidades são muito grandes. Como é que isso pode ser levado adiante através de uma política que permita um maior equilíbrio nos programas públicos, nas formas de desenvolvimento, de tal forma que o Acre seja, de alguma maneira, compensado pelo aquilo que ele não recebeu no passado e as outras regiões também menos favorecidas? Olha, Beto, eu estive ontem lá no Ministério da Integração e eu dizia exatamente isso para o ministro. Você sabe que o governo federal está numa política de arrocho, de aperto, de contenção de despesas. E eu dizia lá para o ministro, olha, não dá, não é que o Acre tem que ter privilégio, não é isso. Eu quero que o Acre tenha um tratamento diferenciado, digamos, o município lá do Estado de São Paulo. Lógico que lá eles têm muito mais condições do que nós, porque lá tem indústria, lá tem outras opções para o povo daquela região trabalhar. Lá no Acre, nós dependemos 90% dos repasses constitucionais. As nossas emendas parlamentares, vamos cortar as emendas parlamentares. Como é que aqueles prefeitos que estão naqueles municípios lá, que não têm uma indústria, vai fazer qualquer tipo de investimento? Então, é isso que nós temos que mostrar para o povo brasileiro, que esses estados mais ricos, que têm uma condição melhor, que o Acre precisa de um tratamento diferenciado. Olha, nós cuidamos da Amazônia. Vocês cuidam da Amazônia? Agora, vocês vão receber um tratamento diferenciado. É muito desigual, porque lá nós dependemos totalmente do governo federal, dos repasses constitucionais, do FPM, do FPE, das verbas parlamentares, das nossas emendas parlamentares. Então, é isso. Isso que você falou, essa desigualdade é gritante, é gritante. E isso precisa ser dito para o Brasil, isso precisa ser dito para os nossos governantes. Eles têm que entender isso. Senador, o senhor vem da terra de Chico Mendes, internacionalmente conhecido. E a questão do ambientalismo é um debate que não termina no mundo atual. Como é que o senador Sérgio Petecão entra no debate do ambientalismo e da questão que, às vezes, é apresentada como uma contradição, um antagonismo com o desenvolvimento? Olha, eu, pessoalmente, tive a oportunidade de conhecer o Chico. Sou muito amigo da esposa dele, da Ilzamar. Se você conversar com o Alizamar, você vai ver que essa política desses ambientalistas que tomam chope aqui no armazém do Ferreira e daqueles que estão lá em Copacabana, na beira da praia, é totalmente de quem mora na região. Nós queremos exatamente isso, encontrar um meio termo. No começo da nossa entrevista, eu te falei que eu não conheço ninguém que seja a favor da devastação da Amazônia. Eu não conheço. Mas só que quem está morando lá em Nova York, que tem todas as condições de educação para o seu filho, que tem uma melhor segurança para a sua família. Não, é muito fácil tu falar de ecologia. Eu quero ver, irmão, falar de ecologia é quem mora lá na beira do Rio Purus, quem mora lá na beira do Rio Caeté, nas margens do Rio Acre. Então, eu acho que nós temos que encontrar um meio termo. Tem que se preservar? Ótimo, tem que se preservar. Está na ordem do dia. É o debate da ordem do dia. Preservação do meio ambiente é o que se discute em tudo que é lugar do mundo. Agora, eu quero trazer para cá também um debate aonde as pessoas que moram na Amazônia possam estar inseridas. O meu foco, me perdoe os ambientalistas, o meu foco é no ser humano, é no cidadão. Eu tenho dito que essa reforma do Código Florestal, eu tenho conversado muito com o deputado Aldo Rebelo, que é o autor da proposta, é o relator do projeto, e eu penso que ali nós vamos ter uns avanços. Agora, lógico que os ecologistas, principalmente internacionais, eles não têm interesse. Eles não têm interesse que se mexa em nada na Amazônia. Lógico. Ele não tem um parente, ele não tem um primo, ele não tem um... Agora, eu quero ver quem mora na Amazônia. Eu quero discutir a Amazônia com os Amazônias. Com o Eduardo Braga, o senador Eduardo Braga, eu quero discutir. Porque conhece nossa região. E o outro, o RALP, eu quero discutir a Amazônia com ele, porque são pessoas que têm acessibilidade, que estão vivendo o dia a dia. Com o senador Jorge Viana, com o senador Aníbal. Eu quero discutir com as pessoas que moram na Amazônia. Porque discutir, só para você poder ter discurso bonito, e pregar para o mundo, que está defendendo uma bandeira que todo mundo defende, aí é muito fácil, irmão. Nós estamos aqui conversando com o senador Sérgio Petecão, do Partido da Mobilização Nacional do Arte. Depois de um intervalo, nós vamos voltar para ver as bandeiras que o senador vai trabalhar aqui no Senado Federal. Até já. Tchau. 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 Tchau.